Fala meus queridíssimos, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez galera eu trago um vídeo um pouco diferente pra vocês aqui Bom, pra tu que não tá vendo aqui, está passando um vídeozinho de fundo e é um dia de nós conversarmos Como vocês sabem, eu desde o meu canal antigo, eu sempre tentei trazer coisas diferentes Você deve saber então, quem me acompanhava lá no meu canal de tibia, que eu tentava trazer vários vídeos diferentes Entre eles veio o vídeo do marketing, o ficando rico e também o life tweet do mendigo Que era uma espécie de life tweet ou de diário, onde eu trazia várias informações E você podia acompanhar isso em tempo real, eram vídeos curtos e muitas vezes vídeos legais, bem editados e que não matava muito tempo Bom, acontece que eu agora estou neste canal aqui, vocês podem ver que eu estou trazendo Diablo 3 Reaper of Souls, a campanha que eu estou gostando muito de trazer E também Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Que também era um jogo que eu tava louco pra jogar desde a época que eu tinha lançado Bem na verdade, só para videogames, eu tinha ficado do puto da cara Porque eu não tenho videogame, no momento também não tenho dinheiro pra comprar videogame Então, eu como um youtuber que tinha um PC meio bom, fiquei bem decepcionado por não ter lançado Logo que foi lançado, eu tive a oportunidade de jogar e estou jogando Estou gostando, estou tendo muita diversão e também muita raiva Nossa cara, o quanto eu me estresso em jogo de TCG TCG e MOBA, cara, tu quer ver eu estressado jogando esses dois tipos de jogo Eu acho que fora isso tem futebol também, cara Futebol eu me estresso muito jogando quando eu perco, eu sou muito competitivo Então tudo que tem a ver com competição, eu tô sempre me estressando É claro que eu também não saio e não parto pra ignorância, mas a gente se estressa Bom, mas enfim galera, não é basicamente isso que eu vim falar com vocês Então hoje eu venho trazer aqui algumas propostas de quadros Vocês votem e veem qual que vocês gostariam de ver o mais rápido possível Por quê? Porque eu pretendo trazer todos esses quadros Mas é claro, como o tempo não ajuda, eu vou ver o que vocês gostam mais Já dá mais ou menos pra ter um pequeno público Mas vocês já vão estar como antigamente no outro canal Decidindo, apoiando e sempre comentando nos quadros Vamos lá para o primeiro quadro Basicamente o primeiro quadro que eu tenho à disposição São podcasts Pra quem não viu no outro canal, eu já tinha feito um podcast tibiano Que era basicamente um vídeo de podcasts Onde eu ia trazer conversas, ia trazer pessoas, ia trazer também inscritos para conversar É claro que não ia trazer qualquer um Eu iria trazer pessoas que entendem do assunto Por exemplo, se hoje nós fizéssemos um quadro falando sobre The Witcher Eu ia fazer a chamada no Twitter ou quem sabe no WhatsApp Que eu estou para criar daqui uns dias Para quem fosse conhecedor do assunto para trazer informação Diversão e informação Juntamente com entretenimento, é claro Que basicamente o nosso canal dá para ser considerado de entretenimento Então basicamente seria um podcast sobre temas variados, sobre jogos variados Deixem ali a opinião de vocês sobre um possível tema ali E se vocês gostariam de ver esses podcasts Outro quadro que eu trago para vocês aqui Basicamente seria o Do Zero à Lenda Do Zero à Lenda ele ia incorporar aquele quadro do Life Treats do Mendigo Ou o Diário Tree of Savior Para quem não assistiu no meu outro canal Até vou deixar o link do meu outro canal aqui na descrição Você pode ter mais ou menos a ideia Basicamente eu jogo offline e também eu poderia jogar em lives Que seria bacana E depois de tudo isso eu traria um resumão Como se fosse cada semana, cada 15 dias eu teria Vamos supor um Do Zero à Lenda De Diablo 3 Seria então um resumão de tudo o que eu fiz E mais ou menos uns 5 a 10 minutos Não passando disso Então basicamente um diário Isto daqui é bacana porque além de não gastar muito tempo do vosso dia Que muitas vezes você pode enxergar Está cansado e vídeos de 20 minutos, 30 minutos não são legais Para quem não tem muito tempo para assistir Então eu traria um resumão É claro que nesse Do Zero à Lenda nós começaria zerado E tentaria chegar no mais alto nível de habilidade de jogo Como por exemplo No Diablo 3 nós teríamos várias coisas para fazer Nós teríamos como zerar a campanha Conseguir todas as conquistas Conseguir itens lendários Itens raros Também nós poderíamos fazer arena, PVP Ou até quem sabe aquelas fendas Que são basicamente vários tipos de desafio Zerar a temporada Ou seja Teríamos muita coisa para trazer no Zero à Lenda Estou começando no bizinho E conforme o tempo você vai vendo É como se fosse um diário É muito bacana de assistir E também é bem legal E bem fácil de fazer também Juntamente com esse quadro Eu teria o quadro que eu iria trazer no outro canal Que é o Achievement Hunter Achievement Hunter basicamente seria como se fosse do Zero à Lenda Porém de Achievements Como por exemplo Eu teria trazer toda vez 3 a 4 jogos a cada episódio Nós teríamos que caçar todos os achievements de determinado jogo Isso daí também requeriria muita habilidade do jogador Mostrar que nós somos fodas Tecnicamente é nem tão foda assim Mas nós teríamos uma obrigação de para trazer com vocês Conteúdo de qualidade E acima de tudo Uma qualidade Tanto de jogatina Quanto de informação Isso também seria um quadro bacana de se trazer A cada dia nós escolheríamos alguns jogos E iria buscar Praticamente Platinar ele Com o passar do tempo Se o canal fosse rentável Comprar um videogame E também Fazer de jogos De videogame também Ou seja Ia ser um quadro maravilhoso A única diferença basicamente Do Zero à Lenda para esse É que esse seria de vários jogos E o Zero à Lenda É de um jogo específico Deixa eu deixar bem claro ali E por último Mas não menos importante Para não também encher salame Seria o quadro Steam Promotions Nossa cara Falei um inglês Tipo um mestre de português Com inglês Bosta Mas basicamente é o seguinte galera O quadro Steam Promotions É assim ó Pra quem me conhece Sabe que eu tenho quase 400 jogos Na Steam cara Eu quase não tenho tempo Para jogar eles Mas basicamente Tem uma coisa que eu gosto de fazer É todo final de semana Olhar promoções Sabe aquelas Peru que vão chegando assim Com cartão de crédito Sem limite cara E vai basicamente Olhando todas as promoções De roupas E joias e tal Eu sou basicamente Esta perua Só que com games cara Eu gosto Eu tenho a paixão Por colecionar Então o que seria Esse Steam Promotions Basicamente um pequeno Jornal Um jornalzinho Que só traria Informação Não opinião Eu na época Tecnicamente Traria opinião sim Eu iria olhar As promoções Do final de semana E ver os jogos Que eu já joguei Os jogos que são legais E trazer uma promoção Isso daí Seria muito útil Pra você que gosta E compra Jogos originais Para pegar E crescer Fazer crescer Esse mercado maravilhoso Que é o mercado dos games Que no meu tempo Não era tão grande Hoje está muito maior E também Ajudar a você A poupar aquele dinheirinho Ou seja Pra que comprar um jogo Por 30 reais Se na semana passada Ou na próxima semana Possivelmente Esteja por 5 reais E iria ajudar Muito vocês Principalmente Pra quem gosta De comprar jogos E não tem A paciência Ou talvez O tempo Para procurar E pesquisar Sobre os jogos Então é basicamente Um boletim informativo Sem nenhum tipo De obrigação Ou nada Mas para informação Mas bom galera Espero que vocês tenham gostado Do nosso podcast Isso aqui basicamente É os quadros Que eu tenho Fora esses Também eu quero Trazer o 30 minutos Gameplay Que é basicamente 30 minutos De gameplay De um jogo Sem cortes Por que sem cortes Basicamente Vai servir para você Como se fosse O quadro do zangado A primeira meia hora Pra você Principalmente Quando tem esse quadro Da Steam promoções Você Ah Eu gostaria Eu gostei que o Mike Falou do tal jogo Mas eu não conheço Então gameplay Logo no comecinho Mostrando 30 minutos Sobre o jogo Pra você tirar Suas próprias conclusões Esse eu poderia Dar opinião E tal E também Trazer um gameplay Você poderia Ser bacana Este game Também Este quadro Então fora isso Galera Eu gostaria que vocês Opinassem Qual quadro Que vocês gostariam De ver E também Se você gostou Dos quadros Me diga Que jogo Que você gostaria De ver Porque por exemplo Por exemplo Zero Além Eu poderia escolher Alguns jogos Episódio A cada 15 dias Eu poderia trazer Dois do Zero Além Ou seja Dois jogos Uma semana Um Uma semana Outro Uma semana Uma semana Outro Até porque Um diário Demora bastante Pra jogar Então teria que ter Um tempinho Para organizar Um conteúdo Mas fora isso Galera Então como eu tinha dito Deixe nos comentários Qual quadro você gostou Qual jogos Você gostaria de ver E também Ser possíveis Sugestões Para alguns Quadros novos Por exemplo Porque eu estava falando Com o Thiago Que é o nosso amigo Que ajuda no canal Ele deu uma Uma Ideia de nós Fazer podcasts Fora De topic Ou seria Off topic Falando sobre Alguma coisa Sobre nosso dia a dia E também Sobre nossas profissões Trazer pessoas Que trabalham Em profissões diferentes E trazer um papo Mas isso Eu estou querendo organizar Com qualidade Então eu vou ter que Primeiro fazer um WhatsApp E também um Twitter Para nós conversarmos melhor Então galera Não vou pegar Eu não vou Enrolar mais Do que eu já enrolei Porque geralmente Eu enrolo pra caramba Deixe nos comentários Ali Suas sugestões E também não se esqueça De divulgar esse vídeo Que tende a ser O futuro do canal Como você já está sabendo Eu já estava organizando isso Porém Como me faltava tempo Eu não vou conseguir Trazer todos os quadros Então é importante Que você vote Qual te agrada mais Muito obrigado Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti